Vamos lá na minha loja, mano. Parou, parou, não, parou. Você tem uma loja sua? É, é que eu sou modelo, né, cara? Esqueceu? Vou marcar aqui pra você. É loja, tá ligado? Eu sou modelo, pô. Mano, essa loja não é sua e eu tô colocando dinheiro. Cara. Nada se explica, né, velho? Mano, tu é o Pilotas? É o Pilotas.